E aqui vai a lista com os principais filmes que vão estrear em 2015. Os Vingadores A Era de Ultron, finalmente o segundo filme dos Vingadores. Você acha que vai ser divertido como foi Os Guardiões da Galáxia? Star Wars O Despertar da Força. Depois do que o Jorge Lucas fez com o universo de Star Wars, os fãs estão extremamente ansiosos, torcendo para a Disney não ferrar tudo de vez. Velozes e Furiosos 7 é um daqueles filmes que ninguém dá bola, mas como um dos principais atores morreram, todo mundo vai querer ver, que coisa mais fúnebre isso. Jurassic World Tem dinossauros, tem Star Lords, mas vai ser uma bomba, todo mundo vai querer ver, nem que seja para falar mal. Quarteto Fantástico A Fox precisava fazer um filme para continuar com os direitos dos personagens. A Marvel decidiu boicotar os personagens nos quadrinhos e isso derrubou as minhas expectativas no chão. 007 Spectro Mais um filme do James Bond. Pra mim Daniel Craig é um bom ator de filmes de ação, mas não é um 007. Exterminador do Futuro Gênesis. Aquele típico filme que não deveria nunca mais ser feito. Eu aposto que vai ser uma bomba. Minions. O filme. Finalmente o filme solo dos Minions, em que os humanos são apenas coadjuvantes. Aposto de real que vai ser o sucesso do ano entre a molecada e os adultos idiotas. 50 tons de cinza, as véia pira, e as mina levam os namorados pra aprender a ter pegada. Dead 2. O primeiro é ruim, sem graça, grotesco e ainda assim deu lucro, então por que não fazer um segundo? Bob Esponja é um herói fora d'água. Eu gosto muito do personagem, mas a impressão é minha ou ele já ficou velho? Eu vou torcer pra ser bom, pois bem ou mal eu sou um amendo pouco. Missão Impossível 5. Tom Cruise e sua trupe voltam para salvar o mundo e tentar encher o bolso de grana mais uma vez. Kingsman. Serviço Secreto. Mais uma bobagem sobre uma agência secreta que convoca um moleque despreparado para ajudar a salvar o mundo. O Bom Dinossauro. Eu dei uma broxada quanto às animações da Pixar desde que eles foram comprados pela Disney, mas por algum motivo eu estou interessado nessa. Inside Out. Outra animação da Pixar, esta principal de 2015, ela vai estrear nas férias americanas e tal. Ou seja, eu espero que a do Dinossauro seja melhor. The Martian. Quem diria que hoje em dia eu ficaria com medo quando eu descubro que um filme de ficção científica vai ser dirigido pelo Ridley Scott. Crimson Peak. Mais um filme de terror dirigido por Guilherme Del Toro. Sabe-se pouco sobre ele ainda. That's What I'm Talking About. Parece que é um filme sobre a vida de jogadores de Baseball. Inicialmente eu ignoraria, mas como é dirigido pelo Richard Linklater eu já fico interessado. Jogos Vorazes. A Esperança Parte 2. A mania agora é pegar um livro e dividir em dois, três, quatro, cinco. Mas como a molecada compra, então vamos encher o rabo de grana. Chappie. Um filme de ação com um robô que ganha consciência. Parece que eu já vi essa história algumas vezes. Homem Bicentenário. Inteligência Artificial. Eu robô. Wall-E. Um robô em curto circuito. E por aí vai. O Destino de Júpiter. Os Irmãos, ou melhor, Irmão e Irmã Wachowski precisam fazer um filme de sucesso, já que não conseguiram engatar nenhum depois de Matrix. Eu acho que vai ser mais um tiro na água. Pan. Mais um filme do Peter Pan. Desta vez parece que há um novo pirata e o Capitão Gancho é amigo do Peter Pan e ele só vai ficar inimigo no final, blá 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 blá. Hacker. Chris Hemsworth é um hacker que está preso há trocentos anos, mas que obviamente está atualizado em todas as tecnologias atuais e mesmo assim ele é convocado para salvar o mundo. Nenhuma novidade. O Coração do Mar. Terceiro filme do Chris Hemsworth desta lista. Ele deve estar barato. É tipo um Mob Dick e o cara fica preso no mar por três meses. Oh, quanto sofrimento. Jane Garaghan. Natalie Portman. Ewan McGregor. Rodrigo Santoro. Uma mulher pede para o ex-namorado salvar o marido de uma gangue. Ou seja, ela casou com o cara errado. The Man for Uncle. Mais uma adaptação de uma série antiga da TV, para mostrar como Hollywood não tem novas ideias. Dirigido pelo Guy Ritchie e com o Superman no papel principal. Invasão a Londres. Lembra do cara que salvou a Casa Branca? Agora ele salva líderes mundiais. Meu Deus. Victor Frankenstein. A história de Victor Frankenstein antes de criar o monstro, pelo ponto de vista do Harry Potter. Pixels. Uma espécie de caça-fantasmas dos videogames. Se tem um Adam Sandler eu coloco dez reais na mesa e aposto que vai ser uma bomba. Ex Machina. Tem a ver com alguma coisa, uma experiência, com uma robô que é muito bonita, sei lá, um negócio assim. É do diretor de Threat, um filme que eu curti bastante. Captive. Bruce Willis. Vem para São Paulo para salvar um milionário. Tipo duro de matar em Moscou, só que no Hemisfério errado. Splinter Cell. Filme de ação baseado no videogame. Típica porcaria sem imaginação que poderia ser qualquer filme genérico. Poltergeist. O Fenômeno. Depois de Sam Raimi detonar seu próprio Evil Dead à morte do demônio, é agora a hora de destruir Poltergeist. The Hateful Eight. O próximo filme do Tarantino é sobre um grupo de caçadores de recompensas envolvidos em uma trama de traição e decepção. Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível. Um filme de ficção dirigido por Brad Bird. Pode ser que eu fique interessado nesse. E tem três filmes que eu realmente quero ver em 2015. Mad Max, Estrada da Fúria, que tem o melhor trailer do ano, um trailer que ficou melhor do que muitos filmes de 2014. É um reboot do filme dos anos 80, dirigido pelo mesmo diretor, George Miller. Entorragem. Entorragem era uma das séries mais divertidas da HBO e agora vai virar filme. Eu quero muito ver, apesar de saber que é o típico filme que não vai chegar nem nos cinemas no Brasil. Homem-Formiga. Enquanto todo mundo só fala dos Vingadores, Capitão América, Super-Homem e Batman, o Homem-Formiga surge comendo pelas beiradas. Ou vai ser o novo Guardiões da Galáxia, ou ninguém nunca mais vai ouvir falar de Homem-Formiga. Esses são os filmes que eu quero ver ano que vem. E para seguir o padrão de todos os anos vai ter filme de ação do Jason Statham, Carta Selvagem. Vai ter versão de contos de fadas, Cinderela. Vai ter filme de destruição do mundo, San Andreas. Vai ter filme de ficante de esporte, McFarland USA. Vai ter filme de chinês voador, O Tigre e o Dragão, A Lenda Verde. Vai ter filme do Lianisson, Caçando Alguém, Busca Implacável 3. Vai ter continuação de filme de terror, Sobrenatural, Capítulo 3. Vai ter reboot de Sexta-feira 13. Vai ter filme de espionagem, The Gunman. Vai ter filme de boxe, Hands of Stone. Vai ter filme com texto do Shakespeare, McFad. Vai ter filme do Sherlock Holmes. Vai ter filme com Johnny Depp fazendo um papel estranho, Morto Decai e A Arte da Trapaça. Vai ter comédia ruim, Get Hard, Padrinhos Limitada. Vai ter filme de viagem no tempo, A Ressaca 2. 2015 vai ter filme do M. Night Shyamalan, The Visit. Vai ter filme do Martin Scorsese, Silence. Do Robert Zemeckis, A Travessia. Vai ter filme do Cameron Crowe, que não tem título ainda. E vai ter filme de espionagem dirigido pelo Spielberg, que também está sem título. E continuações, adaptações, reboots, trilogias, frequências. Note que nessa lista nunca entram os principais filmes que disputam o Oscar do ano seguinte, no caso em 2016. Hollywood guarda essas cartas para liberar apenas no final do ano. E nós no Brasil só vemos esses filmes em fevereiro do outro ano. O que é uma puta sacanagem. Apesar dessa enorme lista de filmes, você sabe que em 2015 o povo só vai falar de De Volta Pro Futuro, né? Deixe sua resposta nos comentários. Inscreva-se no canal do Ned Rabugento. Siga o Castrezano no Twitter e curta a fanpage do Ned Rabugento no Facebook. E ajude o canal a crescer. Eu vou pedir para vocês conhecerem o projeto para ser patrão do Ned Rabugento. Mas eu também peço para vocês ajudarem a espalhar os vídeos para seus amigos, parentes, e conhecidos, e vizinhos, e gente da faculdade, e todo mundo que você conhecer. Sem a ajuda de vocês, o canal demora para crescer. Faça parte do Exército dos Rabugentos. Somos todos Rabugentos.